E aí, família! O bagulho virou rei, virou o caralho! Dá atenção! Juta mais aí, família! Tem maior espaço aqui, ó! Vem lá pra frente! Joga a mão aí, velho! Joga a mão aí, vem pra cima! Pitágoras pediu! É, tem mais! É o Pio! É o Puro! Não, se for pegar a alma, pai! Não, se for pegar a alma, pai! E o Ti Tsubasa vai quebrar o cante que vocês querem vir! Sangue! E o Ti Tsubasa vai quebrar o cante que vocês querem vir! Laza! Laza! Vem lá pro meio! Sangue! Vem! 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 China! Vem! Ofa! Opa! 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 Do hip-hopم eu vesti a camisa E essa mesma camisa eu senti o peso Eu vi as polícia na quebrada atirando E mesmo assim sai ileso Eu vi os meus amigos Me olhando Eu dei um sorriso pros meus parceiros E eu sei quem não foram sorteado Eu sou o sorteio de quem não teve sorteio Então pode vir que eu tô aqui, agora é os fiéis Pode jogar a braçadeira no meu braço Que eu faço gol sem trovante, camisa 10 Então eu faço de um jeito que você não tem Então pega o trauma Eu vou te afogar, você vê o copo mexeu Não, não, morre com água Não, porque eu nunca morro afogado Como um peixe eu tenho passado O que você fala, tu tá, eu não tô preocupado Falou que é do sorteio e falou que é sorteado Agora eu vou te explicar uma parada Até porque o Sprat nunca foi o meu camarada Você falou que você é o sorteio dos manos sorteado Eu sou a carta de azar que você não esperava Então viva pra cima, não é tarô Mas eu consigo prever o que vai acontecer Até porque o Sprat não passou E a Otanis que também é outra mongoloide que vai perder Eu nem quero fazer, só bota pra fuder Se a falta acontecer, não olha nem retira Aí parceiro, você não é meu camarada Eu odeio você por isso, minha pupila não dilata Não dilata Você tem que entender que essa autoestima Na verdade, mano, a culpa é sua não dilata Porque você não tem corpo de rima Então, como que você vai transmitir? E você até falou de passado Mano, olha o furo na camisa e pergunta pro menor O que eles têm passado? Mano, o município eu vou mostrando E aqui a rua é nóis Do nada mudou, mas aqui eu encaixo com a minha voz E posso encaixar, mas eu nem faço visão Eu faço rima boa, você sabe, de coração Nunca vai atrapalhar, essa é a comoção Da locomoção, de quem tem muita emoção Vou passar, eu sempre vou aqui ultrapassar Meu mano, aqui na verdade vou te dizer Você quer xingar, você não quer argumentar Então, parceiro, 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 você não tem muita coisa pra te falar Você sim, você sim, que sabe argumentar Então, do Dandofino, seja aqui, pode vazar O rap não é gracinha, você não tem pra argumentar Eu faço graça, faço ideologia, faço rap Separando também os menino, o homem e os moleque Só que agora você não caiu pro combate Você quer passar emoção emocionado, não passa da primeira fase Então, dá uma segurada aí, dá sua cara, eu vou rir E o que você vai aqui construir? Você foi desconstruída, você não construiu nada E sua torre tinha bobo da corte, por isso é piada Entendeu? Não reclama se eu ri na sua cara E se eu consegui na sua, é porque você mereceu Não tá incomodada, então sai da batalha Parceiro, você aqui não percebeu o que aconteceu Toda vez eu me jogo desse precipício Eu tô aqui, olhando na retina Eu faço vício, exclui os homens, os meninos Não excluiu a menina, por isso vaza do Dumbledree Então pode ver, na verdade, olha como que eu sou eleito Odeio granja com Maria, odeio quem baba ovo Otário, não baba aqui que não tá seco Toda vez que eu faço, não falou de argumentação Falou de locomoção Olha pra cara dos caras, isso aqui é bando de louco Ou seja, quando eu olho, sim louco, sim emoção Barulho pra quem derrubou o Dumbledree Certo família, vocês vão contar Dois MCs, aqueles que vocês acharam mais convincente Barulho pra quem gostou das rimas da Nisq Barulho pra quem gostou das rimas do nada Barulho pra quem gostou das rimas do Sprat Agora é entre Nisq, Nisq e Nisq, certo? Barulho pra quem gostou das rimas da Nisq Barulho pra quem gostou das rimas do nada Nisq, Nisq, Nisq Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove Aê! Ô, Shady, ô! Você tá gritando, pai, você tá contando mão Ô, por favor Mãos pra quem gostou das rimas do nada Ô, tu não, quer trocar ideia, macho, rapaz? Mãos pra quem gostou das rimas do nada, certo? O Nisq, Nisq e Sprat, Nisq, Nisq, Nisq Aê, eu vou puxar, um Barulho pro Nisq, é famílias Ooooooooooo! Itágora segurou! Itágora segurou, pai? Não, vixe, meu, eu tenho você, pai! Os pratos, vai pra pernazer! Aí, família, os pratos não apoia o tempo! Já ganhou o prato que manda! T ужеira o tempo De Subata, vaida ao Paulo, cultured Carini Barbosa! Onde é que você está? Batalha do Ana Roja! De Subata, vaida ao Paulo, cultured Carini Barbosa! Onde é que você está? Batalha do Ana Roja em Go! 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 Eu tô sempre focado Assistu kommerkno então, entende a instância Olha na minha cara, no seu olho eu vejo ganância Eu troquei a rítmica e troquei a dinâmica Eu sou ótimo com foco e ótimo em panorâmica É o foco tanto que me tem focado Mas eu não olho pra foto, por isso tô disparado Tipo flash, tentar entender que não é a ganância Se você só quiser que eu vá morrer, então de mim você só vai ter a vida Eu lembro da minha mãe, da minha irmã e também dos meus irmãos Você não liga pra foto, eu ligo pra foto, sintesi pra tasear para o seu pulmão Então calma que eu tô aqui desde o índice Eu não sou neto do meu avô, pra você escutar tudo Sintesi, entendi, mas aqui eu vou te matar agora em cima desse frio Você tem que entender que você fala, mas a sua rima não é notórica Na verdade a poluição se transmite e é sonórica Claro, trazendo a sujeira dos versos Claro, toda vez que eu rimo eu tô unindo o universo Deixa eu te dizer que você vai perder Se você não queria poluição, não nascesse em SP Mas parceiro, rimar espera Se eu não quisesse nem poluição, então nem nasci, eu não tô dentro da terra Mas eu vim pra renascer Você entendeu? É a colisão Na verdade você uniu tanto o universo que você foi parar em outra dimensão Odeio alemão fascista, sabe porquê? Porque eu tô aqui, MCs que sempre pôr a base Eu vou explicar porquê, eu odeio nazista E eu odeio o poder da terra Porque é só nesse sentido que eu não trago os graves Eu entendi, mas a rima aqui separa Se você não odiasse nazista, então você estaria na cultura errada Tenta entender, cuzão Todo mundo aqui tá pra odiar Só que se eu tô pregando emoção, nem odiar Cara, eu quero todos amar Faz barulho pra barulho Vamos só, certo? Com aquela vontade Sem conversa paralela durante a votação, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do Sprat É nóis, família Ok Barulho pra quem gostou das rimas da Anissa Fizera Fiz fraco, faça dano, certo? Faz muito barulho pra mim O que é isso?